Dá a honra de começar, dá a honra de começar Que bonita é esta feira Que bonita é esta feira Como eu gosto de cantar Com o meu amigo Solheira E se eles aguentarem Vai-se cantar a noite inteira É dentro de uma maceira É dentro de uma maceira Que se fala o fermento Onde se fala o fermento Eu vou agora cantar E vou ver se aguento Não me chamas atrasado Vou ver se tu não tens tempo De me chamas atrasado De me chamas atrasado Eu cantar o desafio Olha não me chamas atrasado Vai palmas a quem mereça Eu já te dei o recado Vai palmas a quem mereça Vai palmas a quem mereça Mas olha elas para sair Tens que puxar pela cabeça Eu não sei lá Eu não tenho a quem mereça Eu não tenho a quem mereça Eu não tenho a quem mereça Eu só tenho a quem mereça Eu só tenho que puxar Eu só tenho que puxar por uma cabeça Tu tens que puxar para os dois Tu tens que puxar para os dois Para melhor na cantadeira Eu não tenho a quem mereça 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 E não sou chique E não sou chique E não sou chique Eu não tenho a quem mereça Eu vim pra que trouxe ouro E não vou vender por prata És uma mulher alentada És uma mulher alentada E no corpo não sofres dores No corpo não sofres dores E depois de estar deitada Aguentavas com os cantadores Mas eu mostro meus valores Mas eu mostro meus valores E cada um é como é E cada um é como é Não é preciso ir à igreja Para pro Cristo ter fé Mas eu hoje venho preparada E aí para te malhar em pé E aí para te malhar em pé Ai tu és cantador de gana E eu vim contigo para o palco E já me estás a chamar para a cama Todo ser que vem ao mundo Todo ser que vem ao mundo Nem tudo eu nasce perfeito Nem tudo eu nasce perfeito Que é deitada Que é deitada ou de pé De qualquer forma dá-me jeito Esta é para os carecas E para os homens de chapéu Esta é para os carecas Mas depois de te deitares Esqueças de tirar as cuecas E as sardinhas e fanecas E as sardinhas e fanecas E as sardinhas e fanecas Já vi que és a mãe de feira Olha que não é qualquer burro Que vai montar a cantadeira Já te passo uma rasteira Já te passo uma rasteira Tu vê lá se não te gravas Tu vê lá se não te gravas Eu não te tiro as cuecas Que há dias que não te lavas Elas vinham a cheirar mal A narizia do carmo Elas vinham a cheirar mal Elas vinham a cheirar mal Elas vinham a cheirar mal Pois é lá que és de cheiro No baimado e no ar real Cala-te meu animal Cala-te meu animal Tu até já nem tens chouriço Elas ficaram a cheirar mal Depois de tu fazeres o serviço Eu vou-te dizer porquê Só canta nas feiras quem pode Porque isto já não é germe de ser humano Já é germe que cheia a bode Eu vim à ponte do lima Já entrei no pagode Hoje vim à ponte do lima O povo bem entendeu A forma de defecar O povo bem entendeu O povo bem entendeu Porque eu sem minha menina São inteligentes como eu Agora vou-te dizer Tu olha pra minha série Tu és forte e valentona Mas hoje é mais e pro semitério Caralho A CIDADE NO BRASIL